E aí, já tomaram sua aula hoje? Hollywood, um canal no YouTube que faz coisas genéricas. E que faz vídeos genéricos com pessoas genéricas. Igual todo YouTuber. Só que tem uma coisa que diferencia ele. Ele é hipócrita. E eu tenho que comprovar isso. Mas como? Eu tenho uma coisa tanto de vídeos aqui que eu fiz. Prova na hipocrisia dele. Então, fiquem aí, tadinhos que... E eu sei que esse foi o segundo vídeo de hoje, mas pô, eu só quis fazer o segundo vídeo. Essa comunidade que faz de tudo pra tirar um sorriso do seu rosto. Quando eu era criança, o que eu mais queria era um furry na minha festinha de aniversário. Mas eu não podia porque meus amigos gostavam de bater neles com um pedaço de pau. É uma comunidade muito sofrida e muito injustiçada. São verdadeiros guerreiros. Desculpa pra você poder se deleitar e sentir prazer com o seu filho. E não ser julgado. Porque você esfregar a mão no seu pito. Olhando pro desenho de um cachorro gostoso não tem problema nenhum. É só um fetiche. É uma fantasia que tem que ser respeitada. A fantasia de pessoas que querem passar o pito em bicho no corpo de gostosos. Furrys, ninguém luta pela causa deles. Obviamente gato galáctico vai sair impune de tudo isso. A justiça não será feita. E você aí que tá zombando de tudo isso? Tá achando engraçadinho? Você acha que furrys não sofrem todo dia? Você acha que o leão do proérgio não sofre com o seu filho maconheiro? Entre na conta do YouTube do seu filho. Se ele for inscrito no canal do Wolf ou do Colete, a constatação da doença está 100% confirmada. Se o seu filho apresenta esses sintomas, tem fogo nele o mais rápido possível.